Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir a questão 97 do Enem 2020. Prova rosa, ciências da natureza e suas tecnologias. A torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas, quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear em escala vai ser de 1 para 100 do monumento real. Considere que a torre real tenha M maiúsculo de torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre, o modelo construído pelo arquiteto terá a massa M do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões P da torre dividido por P do modelo? Não sei. Bom, então nós já vimos que nós vamos ter que calcular a pressão real da torre e comparar com a pressão do modelo. Nós vamos ter que calcular cada uma das pressões com os dados que nós temos enunciado. Então, nós vamos ter que calcular a pressão real aqui da torre e comparar com a pressão do modelo. A pressão da torre vai ser em cada uma das colunas dessa torre. Então, eu tenho que considerar a pressão nessa coluna, nessa aqui e mais nas outras duas colunas que terá atraso ali na torre. São quatro, então eu vou ter que dividir essa pressão em quatro. Bom, a torre tem massa de 7.300 toneladas. Eu não sabia. A pressão da torre é a pressão em cada coluna. Então, ela vai estar distribuída em cada coluna, vai estar distribuída uma parte dessa pressão. Como são quatro colunas, então eu vou dividir por quatro. 7.300 toneladas dividido por quatro, ou seja, em cada coluna dessa torre, eu vou ter uma pressão de 1.825 toneladas. Bom, antes de calcular a pressão no modelo, nós vamos fazer a proporção que é de 1 para 100. Já que uma tonelada no modelo vai equivaler a 100 toneladas na torre, já que é 1 para 100, nós vamos ter aqui, x toneladas no modelo vai equivaler a 7.300 toneladas na torre. Eu quero saber qual é a carga total aí no modelo. Na torre, o real eu já sei que é 7.300. Sim. Então, eu vou fazer uma multiplicação invertida, regra de três novamente. 100 vezes x e 1 vezes 7.300. Eu vou ter ali 100x igual a 1 vezes 7.300, 7.300 dividido por 100. Então, aqui eu posso cortar esses dois zeros aqui e vai sobrar, então, só 73 toneladas no modelo. Mas, eu tenho que lembrar, vai ser dividido por quatro porque são quatro colunas. Então, esses 73, sendo dividido por quatro, eu vou saber a pressão em cada coluna. O modelo tem massa de 73 toneladas. A pressão no modelo é o que eu vou querer saber. Como são quatro colunas, eu vou ter 73 dividido por quatro. Ou seja, 18,25 toneladas em cada coluna do modelo. Agora, eu vou calcular, então, a razão torre-modelo. O modelo tem pressão por coluna de 18,25 toneladas. A torre tem uma pressão por coluna de 1.825 toneladas. Logo, a razão, a pressão da torre dividida pela pressão do modelo vai ser 1.825 dividido por 18,25, que vai dar, então, 100. Essa é a razão, então, da pressão do modelo com a pressão da torre é 100. Deixando ainda em notação científica, porque se nós olharmos lá nas respostas, estão todas em notação científica. Então, vamos deixar a resposta aqui também em notação científica. Lembrando, então, que 10 elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, é igual a 1. Se eu fizer 100 vezes 1 aqui, é a mesma coisa que 100 vezes 10 na zero. Deslocando a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Então, eu sempre vou somar mais 1 cada vez que eu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui. Então, deslocando uma casa para a esquerda, eu aumento 1 ali. Zero mais 1, 1. Então, 10 vezes 10 na 1. Deslocando a vírgula mais uma casa, vai chegar até 1 aqui. Eu vou ter 1 vezes 10 na 2. Aqui, para ser em notação científica, esse número aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, paramos aqui depois do 1. 1 vezes 10 na 2. Ou, simplesmente, 10 na 2. Isso, então, seria a opção letra C. 10 na 2 é a relação entre a pressão da torre e a pressão do modelo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Obrigado e até a próxima!